Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, as Sras. e os Srs. Deputados, a Sra. Ministra, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, trago-lhe aqui o assunto da RTP Açores, na sequência da notícia que veio a pública semana passada sobre a reestruturação e a renovação do Centro Regional dos Açores da RTP. Aliás, esta renovação está plasmada nas linhas de orientação estratégica emanadas do Conselho Geral Independente para o período 2021-2023. Naturalmente que essas linhas de orientação serão vertidas naquilo que será o projeto estratégico a ser elaborado pelo novo Conselho de Administração, que em breve tomará posse. A questão que lhe coloco tem a ver com uma realidade muito importante, que é o papel da RTP Açores na continuidade territorial dos Açores, na identidade daquela coluna comunidade dentro das ilhas e para fora, na própria assunção de uma matriz identitária portuguesa e que ao longo dos anos, nas ilhas onde não existem centros de produção, funcionou com os chamados correspondentes à peça. Isto é, pessoas que fazem um part-time e que colaboram nas reportagens e no trabalho essencial nas mais diversas ilhas dos Açores. Nós estamos num investimento digital feito recentemente em meios técnicos que mudaram completamente a capacidade de produção digital da RTP Açores, em todas as suas valências. Assistimos a um conjunto de reforma de pessoas que terminaram as suas carreiras e a pergunta que lhe faço é se irá dar instruções à nova Administração para seguir uma política de recursos humanos que passe pela contratação efetiva de correspondentes a tempo inteiro e de um conjunto de recursos humanos jovens treinados e habilitados na dimensão digital da modernidade. Muito obrigado.